Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, muito calor ainda, então hoje eu vou fazer uma receita aqui de um picolé de manga com água de coco para o look, para ajudar nesse calor todo que está fazendo, e essa receita eu estou pegando ela do ebook de receitas e petiscos naturais que você pode fazer para o teu pet, tem um link aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar lá e você já vai ser direcionado lá para a página do ebook, lá tem várias receitas com frutas, receitas com vegetais, com carne, enfim, hoje eu vou fazer essa de manga, é um picolé de manga com água de coco, manga é uma fruta cheia de benefícios para o nosso pet, então eles podem consumir sem problema nenhum, e o look ele gosta do suco da manga, da fruta ele não come não, mas o suco ele bebeu bem e agora eu vou fazer o picolé e vou tentar deixar uns pedacinhos lá, então bora para a cozinha lá, vou descascar o coco, e tem manga aqui, está em época de manga, então manga aqui é o que não falta, então bora lá fazer esse suco, eu vou mostrar esse picolé né, e vou mostrar para vocês. E aí Luke, quer um picolé? Quer um picolé? Ou tu não quer um picolé? O suco da manga tu gosta né, vamos tomar um picolé de manga? Eita, olha o calor, já mostrei no vídeo anterior aí né, o Luke sente um pouquinho ó, o calor, ele fica praticamente o dia inteiro assim, mais cansado, em alguns momentos ele consegue achar um cantinho mais fresco, ele fica melhor, mas ele estava lá fora agora, veio correndo para cá e fica assim, né, vamos refrescar um pouquinho Luke, vamos embora? Deixa eu dar até um pouquinho de suco para ele que já tem pronto ali, tá aí o suco da manga, suco direto antes da fruta né Luke, e ele gosta ó, engraçado que ele não gosta de comer a fruta, mas o suco ele toma todinho, a manga é ótima para o cachorro, tem várias vitaminas, e vamos ver se ele vai tomar, toma o suco, vai lá pode tomar, não está muito gelado porque cara, a geladeira aqui nem está dando muita vazão, vem cá Luke, vem beber o suco, vem, toma, toma, não, ele começa a tomar e vai embora, e é bom, mas é bom também não oferecer demais assim né, ele já tomou um pouquinho esses dias, vai tomar hoje, eu vou fazer esse picolé para ele, para ele ir aproveitando durante o dia né, mas não é bom oferecer por exemplo, não é todo dia não, mas vamos lá, ele gosta do suco, suquinho de manga Luke, tá bom? Tá bom o suco? Vai, bebe o resto, a boca suja, aqui então está a receita que eu vou fazer, está dentro do e-book aqui ó, e tem várias receitas aqui ó, e é que eu vou fazer essa daqui, que é o picolé de manga com limão e com melão e melancia, na verdade, como não tenho nem melão nem melancia aqui, minha manga está na época né, tem bastante até do pé ali que cai, então vou fazer só com a manga e a água de coco, então eu só vou precisar de uma manga que está aqui né, uma manga e meio copo de água de coco, e aí eu vou ver no olho ali mesmo, água de coco também o cachorro pode tomar à vontade assim né, então é isso, então aqui está o modo de preparo, e o tempo que a validade né, deve ser consumido é até 24 horas ou congelado, então eu vou congelar, e é isso, bem simples a receita, teria outros ingredientes aqui, mas aí seria só acrescentar né, então vamos lá, bom, vou pegar a água diretamente do coco, então, para ser o mais natural possível, então diretamente do coco, agora bora, abrir o coco então, e aí Luke, está animado? está animado para o picolé? está animado Luke? e aí vamos abrir esse coco então, para fazer o picolé, para esse camarada, né Luke? não é não? não é não? é o furo de coco mais bonito que vocês já viram? não, lógico que não é, gente eu não sei como é que a arara né, consegue abrir um coco, gente, zero jeito para isso aqui, vou colocar no copo aqui agora, então, consegui pelo menos furar o coco né, então está show, e aí vc o coco está vazando, olha, deu uma caneca hein, olha, o opa, Deu uma caneca e olha que vazou bastante Bora cortar a manga agora Descascar ela e cortar os pedaços E agora eu vou cortar aqui os pedacinhos dela Vocês podem ver gente que eu não levo muito jeito para a cozinha não Deixa eu tirar essas cascas daqui Como eu não tenho forminha de gelo, na verdade eu vou fazer um gelo Aqui dentro desse potezinho, não tenho forminha de picolé Se o Luke gostasse da fruta Eu poderia aqui também congelar os pedaços da fruta Para o Luke ir lambendo geladinho ali durante o dia Bom pessoal, como eu sou bem sem jeito Eu acho que eu vou acabar perdendo até um pouco da manga aqui Acho que já está no caroço aqui Enfim, vou até espremer um pouquinho aqui É isso, uma manga Vou botar aqui então a manga No liquidificador e vou colocar água de coco Pela quantidade de água de coco Até que a manga está suficiente Vou botar meia caneca ali Bebi o resto Geladinha Vou até comprar outro coco Para dar só a água para o Luke Olha o Luke, onde ele está Ele está de olho ali Vendo o que eu estou fazendo O que eu estou aprontando aqui, Luke? Hein? O que eu estou aprontando? Vamos bater aqui então Tá aqui ó Batidinho Uma quantidade boa Deixa eu botar o liquidificador para cá Para eu poder lavar o potinho aqui Tá aqui ó A manga Não sei se ficou com alguns pedaços Mas acho que não tem problema Ele poderia até comer a manga, né? Então tem aqui alguns pedaços É isso Água de coco e a manga Simplesmente batendo no liquidificador E agora eu vou pegar esse potinho Vou colocar lá no congelador E vamos esperar até amanhã Vamos torcer que vire gelo Porque não está dando muito vazão E a gente colocando água lá também Para ter água gelada, né? Aí o congelador não está dando muita vazão não Mas vamos esperar até amanhã então E aí vou oferecer para o Luke Vamos ver se ele vai gostar ou não Dia seguinte O Luke Mais uma vez com calor aqui Né, Luke? Vamos ver se o picolé deu certo Vamos ver aqui Se congelou E oferecer para o Luke, né? Vamos olhar aqui Aqui Ficou a noite inteira aqui Desde ontem à tarde, né? Eu acho que congelou, hein? Vem cá, Luke Ó Congelou, hein? Vamos oferecer aqui Botei um pano aqui Para... Para... Congelou Mais ou menos Falei que a geladeira Não estava dando tanta vazão, ó Aqui Não congelou Não está totalmente congelado, não Mas vamos ver se o Luke vai querer Aproveitar até que ele está com calor ali, né? Vem cá, Luke Aqui Toma Aqui Toma Senta aqui perto dele Toma Aqui, Luke Luke O Luke é meio enjoado para essas coisas Deixa eu jogar mais perto dele Aqui Deixa eu ficar de olho naquele Para ver se ele vai Se ele vai lomber ali Tá boa Tá boa Mas dá para muito som, né? Vai, Luke Lombe Vai Deu a primeira lambida É, o Luke não é muito chegado nessas coisas diferentes, não Eu até tento oferecer para ele A cara do sujeito Tá aqui pertinho dele, ó Deu umas lambidas de nada E está com calor, olha Eu acho que o Luke quer chatinho para essas coisas mesmo Vai, Luke Quer mais não? Aqui, ó Talvez seja um pouquinho por falta de costume De oferecer essas coisas para o Luke também Com mais frequência, né? Então, na verdade Ele está descobrindo que é bom Que está gelado Que vai refrescar Agora ele Ele aproveitou mais ali, ó Vou até procurar fazer isso com mais frequência Para ele ver que é bom, né? Que é geladinho Que vai refrescar E é isso É isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Essa nossa aventura na cozinha aqui E eu tentando fazer um picolé aqui Para o Luke Para ajudar nesse calor A refrescar um pouquinho Agora ele está aqui aproveitando É isso Conta aí para mim nos comentários Se o teu cachorro gosta muito Se o teu cachorro também É um pouco meio enjoadinho assim Meio chatinho de começar a comer algo diferente Conta aí para a gente saber É isso, gente Espero vocês aqui no próximo vídeo Se Deus quiser Se ele assim permitir Né, Luke? Que Deus abençoe vocês Não esquece de deixar o teu joinha Comentar qualquer coisa aí Que ajuda para caramba, gente Te vejo aqui no próximo vídeo, então Até lá, gente Fui Dá tchau, Luke E aí, Luke Tá bom ou não tá bom? Na cara dele Tchau, gente